O mosquito Aedes aegypti atualmente transmite três tipos de doença no Brasil. Após a Copa do Mundo, o país acabou herdando duas doenças além da dengue, transmitidas pelo mesmo mosquito, a febre chikungunya e o zika vírus. Ele não nasce infectado, ele precisa de uma pessoa infectada que esteja em um período de viremia, ele pica essa pessoa e vai transmitir, a partir desse momento ele consegue transmitir através da saliva dele. A dengue apresenta sintomas como dores de cabeça, manchas avermelhadas na pele e dores musculares. Já a pessoa que estiver com o zika vírus pode apresentar sintomas como manchas vermelhas na pele e coceira. O problema do zika é que só 20% da população que está infectada que vai apresentar sintomas. Então 80% da população pode pegar o zika, ser um transmissor justamente pelo fato de que o mosquito precisa picar alguém com o vírus e não saber. E daí tem o problema da grávida, que eles estão fazendo estudos para relacionar a microcefalia com o zika vírus. E a gente tem também a febre chikungunya, que os sintomas são febre, geralmente também de baixa a alta, de média a alta e acompanhado com outros sintomas. O que é bem clássico da febre chikungunya são dores nas articulações. O mosquito Aedes aegypti precisa de locais com água parada para colocar as larvas. E este ferro velho é considerado um local de risco, pois está sem nenhuma cobertura. E são nestes casos onde há água parada. A melhor maneira de acabar com o mosquito é eliminando a água parada. Para denunciar locais onde pode haver o foco do mosquito, basta ligar para o telefone 156 ou através do aplicativo Dengue SC, onde se pode mandar fotos e fazer a denúncia. Eu pego as larvas, coloco na lâmina, olho no microscópio, faço a identificação, depois eu repasso para os boletins e esses boletins a gente lança no sistema de banco de dados, dados da DIV, da Vigilância Sanitária do Estado, que a gente faz esse banco de dados para todos os municípios terem acesso. O Aedes aegypti tem, de diferença dos outros, ele tem uma fileira de escamas, que a gente chama, na cauda, que ele faz um tridente diferente dos outros. Como no AlbuPix, ele faz um sistema como se fosse um espinhozinho em formato de ponta de lança. E no Aedes aegypti ele faz um sistema como se fosse um tridente. Ele faz um... todas as escamas fazem formato de tridente, além dos espinhos que ele tem no abdômen. Essa é a diferença para mim, poder identificar uma larva da outra. Em Criciúma, neste ano, ainda não houve nenhum caso de doenças transmitidas por este mosquito. Mas a Defesa Civil do município, desde o mês de janeiro, já localizou cinco focos do Aedes aegypti, na região da quarta linha, mais precisamente, próximo ao BR-101. Nós intensificamos armadilhas nesses locais, e é monitorado constantemente pela equipe do programa da Dengue. Então, a região mais propensa para nós são as divisas de município ou BR-101. Esses são os pontos mais críticos. Lógico que na região central nós temos armadilhas espalhadas por vários locais, também são monitoradas, principalmente rodoviária, porque a gente sabe que tem um fluxo muito grande de pessoas que vêm de vários estados, várias cidades, e nós também estamos intensificando ali, em loco.